Foi preso na manhã dessa quinta-feira o ex-deputado federal Daniel Silveira. A prisão coordenada pela Polícia Federal aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essa decisão ocorreu após o ex-deputado descumprir medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira perdeu o foro privilegiado depois do mandato chegar ao fim nesta última quarta-feira. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Legenda Adriana Zanotto